Bom, o que seria então 2 terços no compasso composto? Então, nós vamos pegar o tempo e dividir em 3 partes, né? Porque no composto, a unidade de tempo é sempre uma figura pontuada que é divisível por 3, tá? Então, esse desenho eu tô querendo representar um tempo. Então, a partir do momento que você pega alguma coisa inteira e divide ao meio, então, nós dividimos em 3 partes, então, cada parte nós vamos chamar de 1 terço. Então, 1 dividido em 3 partes. Cada pedacinho desse é uma parte. Então, o tempo inteiro é a semínima pontuada. Quem que vai representar cada parte dessa do tempo, ou seja, 1 terço? É a unidade de movimento. Cada 1 terço representa a unidade de movimento. Quem que seria? A figura que vem depois da semínima. Aí, tem que saber a sequência das figuras. Quem vem depois? Colcheia. Então, eu preciso de 3 colcheias. Cada colcheia, quer dizer, eu preciso das 3 colcheias, né? Pra preencher um tempo. Cada colcheia vale 1 terço. Agora, quem que valeria 2 terços? O que quer dizer 2 terços? É eu somar essa colcheia com essa colcheia. Esses 2 pedacinhos são 2. Sobre 3, 2 terços. Por que 2 terços? Porque eu peguei algo, ou seja, aqui como é música, então, nós pegamos o tempo e dividimos em 3 partes. Por isso que aparece o número 3 aqui embaixo. Como agora a gente vai usar 2 partes, então, nós chamamos essas partes aqui de 2 terços, ó. Então, qual figura que vai representar esses 2 terços? Então, se ainda você não consegue, assim, pensar na figura, faz continha. Cada pedacinho é 1 terço. Cada 1 terço representa uma colcheia. Então, 2 terços é a soma dessas 2 colcheias. 2 colcheias dá uma figura que vem antes dela. Tem que saber fazer sominha, né? Senão, vai ficar perdida aqui. Então, 2 colcheias dá uma semínima. Então, nesse caso, quem vale 2 terços? A semínima. Ou seja, nos compassos compostos, a unidade de tempo, sem o ponto de aumento, sem, que nem aqui, vai valer sempre 2 terços. Então, conforme a fórmula de compasso, muda o desenho, mas o valor sempre é o mesmo. Tá bom? Deu pra entender assim? Isso é no compasso composto. Então, vamos lá.